Olá, nos últimos 10 anos 35 milhões de pessoas entraram na classe média brasileira. Em 2002, essa parcela da população representava 38% dos habitantes do país e hoje já chega a 53%. São mais de 100 milhões de pessoas. Qual é o perfil dessa nova classe média? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com a Alessandra Bortoni, do projeto Vozes da Classe Média, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Carla. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Bom, Alessandra, pra gente começar, essa é uma situação muito nova pra gente, né? Porque até pouco tempo era difícil imaginar que uma pessoa pudesse com tanta facilidade financiar um carro novo, comprar a casa própria, andar de avião, fazer uma faculdade. Como é que o país está lidando com essa nova situação? Então, é um fenômeno que foi detectado recentemente, mais ou menos a partir de 2009, 2010, que se notou que muitas pessoas, uma parcela grande da população havia saído da linha de pobreza e ingressado num outro patamar de renda. E a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o ministro Moreira Franco tomaram para si esse desafio de compreender o que estava acontecendo e esse fenômeno e também de propor algumas políticas que garantam a sustentabilidade dessa nova classe média, que essas pessoas continuem na classe média e continuem ascendendo. Bom, no ano passado a classe média movimentou quase um trilhão de reais, né? Fazendo assim uma reflexão, uma situação hipotética, né? Se a classe média fosse um país, poderia fazer parte do G20. Sim, se a classe média fosse um país, ela estaria no 18º lugar no ranking mundial. Hoje, ela já é o 12º em população, já seria o 12º país em população e seria o 18º em consumo. Então, ou seja, tem um peso muito importante para a nossa economia. Ah, sim, é fundamental. Para quem é que faz parte da classe média? O que esse estudo mostrou? Bom, então, a gente desenvolve o projeto que a gente está fazendo esse caderno, são cadernos bimestrais e que a gente usa várias fontes de pesquisa já existentes, do IPEA, do IBGE, também CNI, BOP, e a gente pegou no recorte de renda e tenta definir quem são essas pessoas, onde que elas estão, de onde elas vieram, quais são os comportamentos, os anseios, os riscos que envolvem, o que elas esperam de políticas públicas. E a gente observou que dos que entraram, dos 35 milhões que entraram, 75% dessas pessoas, desses entrantes, eram negros e 42%, se não me engano, nordestinos. Ou seja, aqueles que representavam os maiores bolsões de pobreza foram os que mais entraram na nova classe média. E isso já era esperado ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Também, por exemplo, os setores de empregado doméstico, setor agrícola, setor de construção civil, foram os setores também que mais desenvolveram. E onde é que a classe média está concentrada? Olha, ela está espalhada, mas onde ela mais aumentou foi no Nordeste. Dentro do Nordeste, o Estado da Bahia, depois Ceará e Pernambuco. No Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E Goiás, e no Centro-Oeste, no Goiás. Esses são os estados que tiveram maior desempenho. Os outros estados, no Sul já tinha uma classe média. Onde já tinha uma classe média muito consolidada, ele não se estendeu tanto. Agora, essa classe média é mais heterogênea? O que a gente pode dizer a respeito disso? Porque mais grupos entraram no grande grupo, então ela é bem heterogênea? Heterogênea? Só complementando, ela também é mais urbana, como o Brasil é um país urbano, ela está mais concentrada na área urbana. Mas teve uma grande entrada de pessoas da área rural também. Bem, ela é... um dos grandes achados da pesquisa é que ela é muito heterogênea. Porque hoje, desses 100 milhões de pessoas, 50% são brancos, 50% são negros. Então, ela é um retrato fiel. Se na classe alta nós temos mais brancos, na classe baixa mais negros, a classe média, ela é mais heterogênea no sentido de estar com mais pessoas das cores de diferentes etnias. E também com a entrada dos nordestinos, com pessoas do setor informal, pessoas do setor formal, enfim, ela é bastante heterogênea. E o que a nova classe média brasileira, ela prioriza? Prioriza a educação, prioriza o consumo, prioriza o trabalho, o lazer. Vocês têm esse dado? Olha, a gente... alguma coisa. Eu sei que num momento, acho que num primeiro momento, quando você sai da pobreza, você quer adquirir os bens essenciais que você não tinha condição de ter antes. Então, é um primeiro momento. Mas o que a gente tem notado é que eles têm dado um valor bem grande à educação. Normalmente, essas pessoas que estão na classe média, elas estudaram 4 anos a mais do que as pessoas que estão na classe baixa. Tem uma média de 8 anos de escolaridade. E o que a gente tem observado é que eles esperam que os filhos estudem mais e que os filhos tenham uma condição de vida melhor. Eles não querem que os filhos repitam o que eles passaram, né? Eles sabem que eles tiveram uma... eles estão numa condição de vida melhor que os seus pais e querem que os seus filhos... Eles sabem que a educação é um caminho. Só para ficar claro, né? O que que... como é que vocês definem a classe média? Então, o ano passado, o ministro Moreira Franco instituiu uma comissão ministerial que era composta por várias pessoas, o Ministério da Fazenda, o Ministério do MDS, do IPEA, da FGV, do IBGE. E nós testamos várias metodologias existentes no mundo. Quase todas as metodologias davam alguma coisa muito próxima, que é muito próxima também do critério Brasil, que hoje define a classe C. E a gente... e foi usado uma metodologia de polarização, porque aqui era uma metodologia que diminuía, que eliminava a arbitrariedade. Porque a grande maioria é bem arbitrário. E definir... foi definido que, por essa metodologia, que seriam as pessoas que estariam com uma renda per capita familiar de 291 a 1.019. Ou seja, mais ou menos uma família, contando uma família com quatro pessoas, com uma renda familiar de 1.200 a 5.000, 4.500 reais. Essas são as pessoas que a gente faz o recorte para fazer a pesquisa em cima. Então, a gente percebe que 35 milhões de pessoas que não tinham essa... que não estavam nessa faixa de renda, que estavam na faixa da pobreza, entraram para essa faixa de renda. Que aí acostumou-se a chamar-se de nova classe média ou de classe média. Na verdade, se você pegar hoje uma família que tem uma renda de 2.500 per capita, elas representam no Brasil 5% da população. Está dentro dos 5% mais ricos. E se você pegar o mundo, 54% da população mundial ganha menos de 291 reais per capita familiar. Isso 18% só que ganha acima de 1.019. Então, eu acho que é um critério... foi bem definido, assim, que é o retrato do país, que é um retrato também da situação do mundo. Agora, Alessandra, se a gente tivesse que fazer uma comparação entre classe média, classe baixa e classe alta, qual seria a diferença mais marcante? Claro, tirando a questão da renda. A diferença mais marcante que tem a ver com a questão da renda é... Que é a questão da produtividade do trabalho. A pessoa da classe média e da classe alta, elas têm a mesma jornada de trabalho. Só que a classe alta tem um ganho com esse trabalho muito maior, cerca de 60% a mais do que as pessoas da classe média. Por quê? Porque elas têm, em média, 4 anos a mais de escolaridade. Isso modifica totalmente, entendeu? É a grande questão, porque na classe baixa, as pessoas têm, em média, 5 anos, alta 5 anos de estudo, na média, 8 anos e na classe alta, em média, 12. E dá uma diferença de salário, de produtividade enorme. Bom, Alessandra, a gente sabe que é bom ter acesso, poder comprar as coisas, poder consumir, né? Isso é muito bom. Agora, é preciso tomar cuidado para não se endividar. A nova classe média, ela tem essa consciência ou não? Eles estão gastando sem pensar. Essa questão do endividamento, isso preocupa? Preocupa. Mas acho que é uma questão do brasileiro de forma geral, né? As pessoas da classe alta, elas também se endividam. A classe média, ela honra mais os seus compromissos do que a classe baixa e menos que a classe alta. Mas a classe alta também tem uma parcela na inadimplência. Mas no caso específico da classe média, eles têm essa consciência? Eles têm esse pé no freio? Eu posso gastar, mas não posso gastar tanto? Como é que é isso? Há esse controle ou não? O que vocês observaram? Nesse primeiro momento, eles querem ter e consumir. O que a gente observou? Que existe uma necessidade de ter uma política de educação financeira, para todas as classes, inclusive, que não seja só para o brasileiro de forma geral. Eles, por exemplo, não têm noção de quantos juros que estão embutidos nos produtos que eles compram. Eles pensam se a prestação vai caber no bolso, né? É, entendeu? Então, eles preferem comprar a prestação do que juntar o dinheiro, porque eles têm a necessidade imediata do produto, enfim. Bom, diante desse novo cenário que o Brasil está vivendo, é importante ter políticas públicas específicas para esse novo cenário que a gente vive, para essa nova fase. Esse é o papel da Secretaria de Assuntos Estratégicos? É cuidar disso? É pensar nisso? Sim, a gente, o primeiro momento era compreender e entender o que eles querem e saber o que eles querem e o que eles esperam das políticas públicas. Para, em seguida, a gente propor alguns desenhos de política pública. Uma coisa que a gente observou é que a classe média, ela ascendeu, essas pessoas ascenderam a classe média, por políticas de trabalho, de criação de postos de trabalhos e pela política de aumento do salário mínimo. Então, essas duas coisas com a inflação controlada deram e permitiram isso. Permitiram esse momento. Então, o que a gente pensa? Em desenhar políticas que garantam, que estimulem a formalização do trabalho, que combata a rotatividade, porque é o momento, a faixa de renda em que mais há rotatividade no país. Então, diminuir a rotatividade, qualificar esse profissional, aumentar a produtividade dele e políticas de incentivo ao trabalho formal. Por outro lado, com o Banco Central, a gente tem pensado em políticas de micro-seguros, por exemplo, micro-seguros para essas pessoas pagarem a escola e a faculdade no futuro dos filhos dele, ou, por exemplo, para enchente, coisas mais pontuais e também de educação financeira. Está certo, Alessandra. Muito obrigada pelas explicações e até uma próxima. Até. Muito obrigada. Bem, outras informações na página da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.